Agora vamos falar sobre vacinação. O ministro da saúde disse que não existem irregularidades no processo de distribuição de doses contra a covid-19 para os estados. Marcelo Queiroga também falou sobre possíveis mudanças no cronograma de aplicação de doses. O ministro da saúde negou qualquer irregularidade no processo de distribuição de vacinas contra a covid-19 aos estados. De acordo com o ministério da saúde, o governo trabalha para enviar as doses de forma justa. Recentemente houve uma mudança na metodologia de distribuição das vacinas. Se antes eram divididas com base nos públicos prioritários, agora são enviadas a cada estado para vacinação por faixa etária. Então a gente tem que administrar isso, primeiro levando em consideração a legislação, segundo os aspectos epidemiológicos da pandemia, terceira soberania da decisão do comitê gestor tripartite. O objetivo do governo continua sendo a imunização completa de todos os brasileiros com mais de 18 anos até o fim do ano. Mas com o grande volume de vacinas da Pfizer comprado pelo Brasil e a agilidade do laboratório nas entregas, o país pode reduzir o intervalo entre as doses do imunizante para 21 dias, como indicado na bula. Quando há um volume muito grande de vacinas, aí a gente entende que isso vai acelerar o ritmo da campanha e as pessoas totalmente imunizadas é a melhor forma de se manter não só a variante delta, mas qualquer outra variante que possa surgir. Marcelo Queiroga disse também que a pesquisa clínica para avaliar a necessidade da terceira dose da Coronavac já foi aprovada e deve começar em breve.